Abertura Abertura Jogando Plunder ou Sack Tinha 14% Jogando Iron Trials E pouquíssima gente Jogando Verdansk também Então Ilha do Renascimento Estava sendo o modo Que mais agrada Eles marcaram meteor Que eu mesmo Não jogo no controle Então eu tive que aprender Até pra poder me comunicar melhor com vocês, né? Eu não posso ficar falando um monte de merda aqui, pra ter um pouquinho de noção de como é que a galera do controle joga, como é que é uma boa mecânica no controle, como é que é a pegada, né? Todos aqueles acessórios, né? Control Freak, Control Shot, os Pedals, como é que a galera configura. Até o momento, o início tranquilo de jogo, eu gostei do spray que ela deu com a Tec 9 ali, beleza? Pipixezinha. Como sempre, as armas no chão, deixando a desejar, né? Que é uma sub com empunhadura brutal e não tem pente estendido. Cara, temporada 4 do Cold War foi a melhor em termos de loot no chão. Tinha um monte de submetralhadora já com pente estendido. Por que que vocês fazem isso, Activist? Ah, tudo bem, pra valorizar o loadout, mas, pô, a Pipix, ela puxa um pouquinho, né? Então é legal dar aquela compensada. Vocês podem ver que a mira da Jéssica foi alta, ela é alta em relação às miras de jogador de Battle Royale. Isso aqui é muito interessante, galera. Se vocês veem jogador de Valorant, jogador de CS, jogando, eles abrem pixel e eles têm a mira sempre nessa altura aqui, ó. Entendeu? Que é a altura da cabeça. Eles andam mirados nessa altura aqui. O jogador de Battle Royale, por ter que fazer loot no chão, né? Pegar dinheiro, pegar caixa, pegar arma, coisa, eles miram muito, mas no meio do caminho. Essa mira é considerada a mira baixa. E, quando você vai atirar num alvo, você quer acertar essa região aqui, que é a região do torso superior, né? Aqui tem o restante do torso, aqui tem as perninhas aqui e aqui tem os bracinhos. Olha que bonito. Você quer acertar a região da cabeça e torso superior, ou seja, uma mira alta te ajuda. Agora, você precisa controlar esse recuo, né? O que a Jéssica fez ali, ela abriu na cabeça do cara, acertou duas balas, mas depois começou, a Pipix começou a puxar um pouquinho. Então, jogador de controle, sobretudo, precisa ter essa sensibilidade ali, né? Pra dar uma puxadinha nesse analógico. Eu consigo perceber que ela é uma jogadora bastante solo, né? Show de bola. E mais um, atirando as minhas costas. Show de bola, viu, recuou. Fez um 360 ali. Vamos rever essa jogada. Aqui ela tinha visto, ela meio que assustou. Tipo assim, viu um adversário. Aí falou, uh! Aí fez o 360, voltou. Abriu com tiro livre. E mais um, atirando as minhas costas. Puxou a mira enquanto atirava. É uma força da da metralhadora, da da sub, né? E essa sub não é uma sub de loadout. Ela poderia, se fosse uma sub de loadout com uma mira, um tiro livre mais agradável, ela poderia ter finalizado aquele cara no tiro livre. Até é recomendável, né? Porque a sua velocidade de movimento é melhor de perto, o cara simplesmente não não ia ter como te contestar. Vocês já viram o quanto é difícil? Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Eu vou eu vou usar esse exemplo, tá? Por que que a SMG ela é tão eficiente a curta distância, galera? Isso aqui é curta distância. Beleza? Isso aqui é sete metros. Vocês já tentaram puxar o ADS e locar a mira no cara enquanto você tá a curta distância? Pode ser um ADS em um X igual a essa mira aqui. É bastante difícil se o alvo estivesse se locomovendo de um lado pro outro. É muito difícil dar tracking de pertinho com a mira puxada. Muito, muito difícil. A vantagem da submetralhadora é justamente que você pode fazer isso aqui. Você pode se movimentar lateralmente. ó, o cara tá de metralhadora leve. Quando que ele vai? Ele não vai ter ADS. Ele não vai ter tiro livre. E ele não vai demorar um ano pra puxar essa mira. E quando ele puxar essa mira ele não vai conseguir se acompanhar. Então, a Jessica nem precisava ter puxado ADS dela aqui. Porque quando você puxa o ADS você tem uma fração da sua velocidade de movimento lateral. Então, se você tem o tiro livre use o tiro livre. Puxei também a questão de não ser uma arma de loadout. Mas olha esse cara aqui não vai acertar um tiro na Jessica. Deixa eu ver se ele consegue acertar aqui. ele até não consegue acertar. Mas aqui quando você puxa essa mira você tá guivando você tá cedendo parte da sua velocidade de movimento. Da sua velocidade de translação. Da sua velocidade de a gente chama de straight speed. Então, essa é a vantagem. Você ficar perto do cara e você não ter a mira puxada a ponto de a sua velocidade de movimento não ser afetada e você conseguir dar um baile no cara. O que a galera fala aí de ser ensaboado. Então, seria até recomendável que com uma arma de loadout configuradinha você não puxasse essa mira. chega mais perto do cara e fica zanzando ou dá a volta nele. Porque o cara vai ter que puxar essa mira ou vai puxar de rifle de assalto ou vai puxar de submetralhador e ele vai se atrapalhar com isso. Às vezes pode ser um zoom de 1x às vezes pode ser um zoom de 1.33 às vezes pode ser um zoom de 1.5 de 2.5, 3x o cara puxa essa mira ele vai se atrapalhar. Então, a vantagem de ter uma sub é justamente Então, assim, tem muita gente que quando eu faço vídeo de submetralhadora a pessoa fala assim Ah, eu uso sub mas eu nunca uso tiro livre. Então, usa o rifle de assalto, porra. Ah, eu não uso tiro livre. Não ponho laser porque eu não uso tiro livre, né? A gente fala que pra sub é bom os acessórios pra melhorar o tiro livre. empunhadura laser enfim pega um rifle de assalto então pega um QBZ que é um rifle de assalto levinho, um XM4 você vai atirar sempre mirado? Você não tá aproveitando a velocidade de movimento da sub você não tá aproveitando o potencial de curta distância da sub tá ali em cima do prédio nossa, ela viu e não atirou olhou, mas não viu beleza nós temos AK-47 ó, a mirinha tá em dia, hein, Jéssica? Isso aqui, ó isso aqui é interessante perigoso isso aqui que você fez você derrubou o cara tá? Muitas vezes é suficiente você simplesmente dar uma olhada e ver se ele tá se ressando porque se ele não tivesse te ressando deixa pega a cover e depois você finaliza ele não tem problema o jogador rastejando é uma preocupação a mais pro time dele se você finaliza o jogador primeiro é ilha do renascimento o cara vai voltar e segundo o time para de se preocupar em ajudá-lo outra coisa você tá no medo aberto e o cara rastejando ele te marca então você vai tá marcado pra todo mundo isso aqui é um posicionamento extremamente perigoso e você tá de mira puxada andando devagarzinho né? cuidado cuidado aqui você viu o cara na janela na verdade eu deveria ter visto né? é muito fácil falar porque a gente tá de espectador quando você tá no jogo às vezes você tá prestando atenção em mapas você tá prestando atenção em várias coisas aquele cara tá ali na janela ó tá aqui ó bagabundinho aqui de vermelho é aquele Mace o operador você tomou uma rajada desta direção veja isso aqui é importante isso aqui é bem importante você saber de onde você tomou tiro né? o game sense é uma representação mental que você cria do jogo dentro da sua cabeça tem que saber que tem a galera que fala inglês fala heat né? tem calor vindo dali tá quente ó você tem um hit marker aqui você sabe que é dali e aí você abre pra lá a partir do momento que você saiu da escova você abriu pra lá e você não abriu mirada então toda essa rasgada que você tá tomando aqui você já tinha tomado antes isso aqui é perigoso isso aqui ele ajuda muita gente né? outra coisa a intensidade do hit marker aqui ela fala um pouco sobre a proximidade do humilhante então olha só você sabe mais ou menos ó de onde que ele tá indo ó tem gente me atirando da casa o cara é muito batato Jéssica você viu isso aqui o cara é muito batato velha você tomou bala aqui você sabia a localização do cara se você tivesse aberto esse pixelzinho pra esquerda mirado você tinha varado o cara velho ele é muito ruim então questão de game sense aqui ok show de bola essa K47 ela tem a quebra de dano dela pra perto é curta eu esqueci o valor exatamente eu acho tá na minha cabeça 27 metros não sei se é precisa essa informação a Milano tinha 26 metros de alcance na primeira quebra porém é um dano muito alto olha o TTK a curta distância é um dano muito alto tá puxando a mira rápida puxando a mira rápido é uma puxada rápida de mira mais um mais um mais um agressiva ela né nervosa é aqui tranquila é hora de rotação e é o que a gente chama de hard shift o que é o hard shift é uma rotação longa tá a safe é quando a safe fecha lá na puta que pariu ó dois vagabundinhos marcado hein a Jesga Gamer que eu já percebi que é uma Zekiozinha tem cara aqui em cima tá aqui ó tem cara aqui em cima ok tem informação é o hard shift vocês vão ter que correr isso aí essa safe vai amassar e o seu squad tá todo atrasado velho olha a sua situação aqui Jesga vamos pensar um pouquinho é difícil tá é por isso que a gente faz análise pra aprender eu aprendo você aprende a galera que assiste aprende olha a sua situação você tá sozinha mirando no topo da prisão você sabe que tem gente lá você avisou pro seu squad o seu squad está em rotação tá no aberto você tá sozinho contra dois a princípio pode ter mais e você pingou gente lá no outro canto ou seja provavelmente tem mais o que você não quer aqui é mostrar sua posição provavelmente se eu tivesse no seu lugar eu teria me intocado aqui ó aqui por baixo e aí tem túnel você pode sair lá pra fora porque a sua prioridade é o hard shift você não completou ainda a sua rotação e o seu squad é muito menos se você dá tiro ali em cima você mostra pra pra essa galera onde você tá você se expõe e expõe a direção de onde tá vindo o seu squad que tá no aberto então pra mim isso aqui é um pouquinho de trigger happy que a gente fala é aquela coisa que você viu o adversário meu Deus entendeu e o seu squad vamos ver tem que regrupar tá vendo o tanto que tá vendo o tanto que todo mundo se espalhou aqui são quatro jogadores jogando solo o azul né que é o gui tá completamente no gás completamente no gás o Johnny rotacionou mas tá por baixo na verdade tá a 20 metros foi quem colou com você meu Deus do céu e cadê a Oliva Jopa agora se agrupou aí sim aí o agrupamento foi God peraí eu fiquei confuso aqui vocês deram muita sorte eu vou voltar aqui se você olha no mapa tem um agrupamento de adversários aqui e tem um agrupamento de adversários aqui e vocês tem muito disso aqui livre ó uma área inteira pra rotacionar foi muito propício esse momento de rotação muito propício muito propício porque isso tinha tudo pra ser uma rotação horrível de difícil e vocês conseguiram fazer com uma rotação fácil mas não porque o esquadrão jogou de uma maneira muito organizada foi coladinho usaram alguma smoke boa deram cal cada um foi por um canto e a Jéssica guivou a posição tinha dois ali em cima ela não conseguiu matar ninguém um deu uma rajadinha ali não sei se seria muito interessante mas no fundo no final das contas deu tudo certo ó tem vagabundinho aqui 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 marcou aqui aqui o legal é marcar a partir do momento se você puder cal é muito fundamental muito fundamental se você puder evitar não bato real e falar ali ali atrás atrás aqui aqui é bom se você abre sua mira e fala tem telhado e marca e principalmente o pig amarelo ele fica no mapa por mais tempo e ele obstrui mais a sua visão quando você clica duas vezes ele faz o ping vermelhinho que é aquela linha fina assim um losangulo fino e o seu personagem fala inimigo aqui e você pode pingar várias vezes e se você acertar o ping no inimigo ele fica pingado também em tempo real esse ping amarelo ele obstrui a visão muitas vezes você fica pedindo pro seu time tira esse ping daí o ping vermelho é o ideal acostuma a bater duas vezes matei 14 a jéssica gamer impressionante impressionada com seus próprios status oliva jopa na sua tela aumenta o volume olha o spray pra cima do vagabundinho ele ou ela que tá com uma quilo aqui tentando dar o spray agora dentro do gás toma bala toma o highlight também do pé que cagueta é muito veneno vem também os tiros o bitcoin o bitcoin acabou eliminando a oliva jopa que cai com seu time em quarto lugar juntamente com a jéssica impressionante parabéns aí pela participação no brasil espero que vocês tenham gostado né um vídeo breve geralmente eu faço análises de de verdansk né mas tivemos ali umas coisas interessantes pra gente pausar voltar a mostrar né interessante sigam a jéssica impressionante na twitch tá espero que vocês tenham gostado temos lives também na trovo.live barra jogue como ogro um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente